Depois de destruir todos os boss do York's Adventure usando stands aleatórios, hoje é dia de ser destruído no PvP utilizando stands aleatórios. É isso mesmo que você ouviu, vou repetir aquele meu desafio de usar stands aleatórios, só que hoje eu vou pro modo PvP do jogo, mano. Surgiu uma rocacá, velho, calma, calma, deixa eu lá buscar rocacá enquanto isso eu vou falando. Eu devo ter algum problema, velho, de verdade, porque, cara, eu devo tá querendo ser zoado, ser chamado de noob, porque com toda certeza que isso não vai dar certo, velho. Eu já não sou muito bom em PvP aqui no York's Adventure, agora, utilizar um stand aleatório que, tipo assim, eu não tô preparado pra usar, velho, vai ser complicado. Mano, eu vou te falar que eu nem sei onde é que essa rocacá apareceu, cara, eu acho que eu nem vou pegar. Enfim, mas antes de iniciar esse desafio, primeiro eu queria agradecer todas as mensagens que vocês me mandaram ontem, porque eu postei lá na comunidade que ontem era o meu aniversário e vocês mandaram mensagens lá, e eu tentei dar o máximo de coração possível agradecendo vocês lá, tentei ler todas as mensagens, eram muitas mensagens, então eu queria agradecer todo o carinho que vocês têm por mim e pelo canal e tudo mais. Eu espero que esse carinho continue depois desse vídeo, porque é muito provável que eu vou levar, tipo, uma surra no online, mas não tem problema, cara. Então só pra explicar aqui, eu vou chegar lá no online e estou sem stand aqui, ó, tô totalmente sem stand, não tenho como dar pra ver aqui, e aí eu vou simplesmente chegar no meio da partida e usar uma flecha e vamos ver qual stand a gente vai pegar no meio da luta. Beleza, consegui entrar aqui, vamos ver se eu vou conseguir, eu simplesmente tenho que puxar aqui, ele já vai vir pra cima, ele já vai vir pra cima, eu não vou nem conseguir, calma amigo, não tem nem stand, cara, calma amigo, o stand dele tá invisível, que porra é essa? Calma amigo, eu não tenho stand, cara, eu não tenho stand, eu não tenho stand, eu tô tentando usar aqui, mano, eu vou só usar, vou usar uma flecha aqui, calma, 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 ele não deixa eu usar a flecha, cara, olha isso, por que que o Star Platinum dele, ele tem um Star Platinum, mas tá invisível, mano, eu não consigo usar meu stand, pera amigo, pera amigo, eu tô tentando roletar um stand, mano, essa daqui vai ser a dificuldade, o cara não quer nem saber, foda-se, ah, essa daqui eu vou deixar ele ganhar, ele não quer ter paciência comigo, tudo bem, eu entendo também a pessoa, mas o que que tem, velho? Eu quero roletar na hora, amigo, vai ser na hora, vai ser na partida, é isso que eu quero fazer, cara, ó, calma, calma amigo, calma amigo, que eu vou usar um stand aqui, uma flechinha, deixa eu usar, vamos lá, ó, ele vai deixar eu usar, mano, ele vai deixar eu usar, aparentemente ele tem um Six Pistols, então, vamos aqui usar, vamos ver que stand que a gente vai sair aqui, ó, zarrando, Bora aqui, upar meu stand rápido, antes que ele desiste, começa a meter porrada aqui em mim, velho, vamos lá, vamos upar tudo aqui, velho, ô, mano, comecei até que bem, velho, zarrando, tipo, eu não sei muitos combinhos dele, mas cês tão ligado que ele é forte, né, cara, então, vamos upar aqui tudo, anda! Mano, o cara foi muito gente boa, ele escondeu, ele escondeu, velho, ele deve tá em alguma árvore aqui, velho, só pode, ninguém é honesto nesse jogo, né, ninguém, achei! 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 Vamos lá, amigo, vamos pra luta! Nossa, faz tempo que eu não jogo o PVP desse jogo, eu devo tá horrível, mas tudo bem. Defendi! Ai, eu não sei, eu esqueci os ataques do... Oh, ele vai acabar comigo, velho, eu sou péssimo no PVP, velho, ainda mais com o instante que eu não tô lembrado dos ataques dele, tá, calma, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos concentrar, vamos concentrar, que eu consigo, cara. Caralho, nosso céu, é péssimo lutar contra essa porca, porcaria do Six Pistols, velho, que ódio, toma! Ai, meu Deus do céu, ele me tacou pra longe. Vem cá, não consegui acertar, que maravilha, toma, tirei uma perna aqui dele, calma... Mano, esse ataque é um inferno, velho, esse stand é um inferno, cara, olha isso, eu vou morrer! Inferno desse stand, mano, boa, GG, cara, jogou bem, me respeitou, esperou eu roletar o stand. É lógico que eu vou apanhar demais esse vídeo, as ideias, as minhas ideias, cara, pelo amor de Deus. Lá, vamos lá de novo, já falei aqui pro cara Random stand, vamos ver se ele vai me esperar Acho que não, né, velho Ele vai me meter porrada, não? Ai, tá rindo, e cá Vamos lá, vamos roletar mais um Aí, me deu a porradinha, tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas deu pra roletar, vamos ver Ah, Steepfinger Ok, mano, então Vamos aqui upar rapidinho, ele falou alguma coisa ali pra mim Mas eu não sei o que que é, deixa eu só upar aqui Rapidinho meu stand Calma, amigo Ele vai meter porrada em mim até, velho, já tô até vendo Deixa eu upar isso aqui bem rápido, o mais rápido possível, cara Vocês vão ver, eu vou voltar, eu vou tá morto Se pá, velho, se pá, eu vou tá morto Tá, beleza, vambora Eu sabia que eu tava morrendo aqui, velho Olha isso Toma Pera aí, amigo, pera aí, amigo Pera aí, amigo, ah, velho, aí é foda É foda, os caras não querem saber, os caras metem porrada Mesmo em mim, velho, nem espera GG, pô, GG, mano Pera aí, amigo É, você meteu porrada em mim, você nem me esperou, velho Então toma Ah, eu odeio esse ataque dele Ah, velho, maldito Suave, suave Suave o caramba, fio Tô tomando um couro aqui Tá, então toma Toma, 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 toma Uh, ele me deu o perfect block, cara Sai, 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 sai Toma, vou puxar aqui ele Bonito Toma, beleza Ele pulou ali, ele deu a barragem Minha vez Minha vez Toma, toma, toma Oh, ele me deu o perfect block Tá, ele errou os ataques Tudo bem, tô suave, tô suave Toma Toma Nossa senhora, confusão O quê? Calma, calma, calma Oh, ele me deu o perfect block nisso Ai, velho, eu fiquei bugado Eu fiquei travado Ele me travou O quê? Mano, o cara joga bem Tá, eu dei o perfect block nisso Totalmente sem querer aqui E ele me counterou Mano Ai, velho Que saco, GG Caramba, velho Você me matou antes Na covardia, velho É foda, é foda Jogar com o estande aleatório Aqui no PVP do jogo Mano Na moral Vamos lá, velho Eu poderia evitar Esse tipo de situação aqui? Poderia Eu poderia roletar Antes de entrar aqui no PVP Em si, mas Eu prefiro roletar aqui, velho Aparentemente o cara vai respeitar Então Vamos ver aqui Que estande Que a gente vai pegar Cê tá de sacanagem, velho Cê tá de sacanagem Deixou o parque rapidão, mano Mas cê só pode estar de sacanagem Eu nunca joguei com esse estande Eu nunca joguei, velho Eu não sei o que ele faz De verdade Mano Literalmente eu não sei, velho Os ataques dele Bom que o cara respeitou Então começou a luta Começou a luta já, velho Por que que os estandes dos caras Tão tudo invisível, velho? Gostaria de saber isso, hein Uh, meu Deus do céu Os caras tá com o estande Tudo invisível, velho Eu não sei o que o meu estande faz Então Toma, toma Calma Parece que o cara não Ué? Ó Achei que ele tinha morrido, velho Do nada Sai Sai de perto de mim Sai de perto de mim Meu Deus Meio que tá funcionando Meio que tá funcionando aqui Eu não sei o que eu tô fazendo Sai de perto de mim, amigo Tá, isso aqui eu puxo o cara Cadê? Ah! Do nada, velho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ai, não, 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 não Toma Tá pensando o que, amigo? Cê tá pensando o que? É, o cara não é muito bom, não, velho Porque tá apanhando pra mim aqui De coisa, velho De... Meu Deus Olha esses ataques, mano Eu não tô sabendo fazer nada com isso aqui Deixa eu ver o que que isso aqui faz Ah, isso aqui que eu puxo Ah, maravilha Maravilha Toma Eu matei Mano, mentira que eu matei ele, velho Sem perna Com o BitBoy, velho Não, mentira que eu mato esse cara Esse cara é muito ruim, velho Desculpa, cara Você foi respeitoso e pá Mas você não é muito bom, velho Sinceramente Vem aqui Toma, toma Opa Meu Deus Eu tô aqui minha avada Nem sei como é que eu fiz isso Amigo, vem cá Vem cá Rapidão Rapidão Você acha que isso aqui vai me impedir? Toma 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 Mano, esse cara é muito ruim, velho Na moral Ele não consegue tirar dano nenhum de mim Calma Vem, amigão Vai vir, não? Tudo bem que eu te puxo Vem Ai, ele apagou o tempo Toma, minha avada Velho, pegou bem na cara dele Que bonito Toma Volta aqui, volta aqui Meu Deus do céu O cara não faz nada Mano Meu amigo Eu tô de bitboy, velho Tô de vale de pescar, cara Desce o cacete em mim Pelo amor de Deus Eu tô ficando, tipo Eu não tô conseguindo entender essa situação De verdade Vem aqui Nossa Eu tomei logo um counter Na hora que eu puxei ele, velho Toma, toma Toma Amigo Eu não tô entendendo, velho Eu tô de bitboy, cara Toma Oh, eu errei Toma Mano, tem uma varada nele Mano, tem uma varada nele É foda, velho E matei Mano, mentira O cara é muito ruim Desculpa, cara De novo Mas você é muito ruim, cara Você perdeu pra mim de bitboy, cara Que isso Vamos ver se o cara vai esperar Ele tá paradão, mano Ele tá paradão Então vou aproveitar que ele tá parado Vou aqui roletar o meu standzinho Aparentemente ele tem um Zawardo Então vamos roletar aqui Vamos ver se eu vou ter sorte Meu Deus do céu, cara Ok, velho Ok Se eu ganhei de bitboy aqui no PVP Tudo pode acontecer, cara Tudo pode acontecer Então vamos lá Pior que eu também Esse stand eu nunca joguei com ele, velho Let's battle Meu Deus do céu Tá, tá Meu Deus O cara já veio pra cima Tudo bem, tudo bem Ele tem vampiro e Zawardo Belo combinho, então Tá, eu não tô ligado muito Como jogar com esse stand Mas tudo bem Vem aqui Nossa senhora Eu tenho a Ice agora, moleque Mexe comigo Mexe comigo O que o Z faz? Ah, o Z meio que corre, né, velho Mano, por que os stands dos caras Tão invisíveis, velho Eu queria entender isso Algum bug que tá acontecendo com esse jogo Aparentemente esse cara também Não é muito bom, não, velho Bora usar o friozinho aqui, né, mano Deixa eu ver o X faz alguma coisa O Z não O H não, não Então, isso aqui faz Droga, só que é meio difícil de pegar, né Toma Ai, meu Deus, ele me congelou Uuuuh Ele chamou o rolo compressor Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu tô com... Ai, filha da mãe Faz isso aqui pra gente parar de pegar fogo Ok Toma, meu gelo Pegou, moleque Você taca fogo, eu taco gelo, amigo Ah, seu stand apareceu agora, né Resolveu aparecer o magnífico Tá, vamos fazer isso aqui Nem sei pra que isso serve Vamos fazer isso aqui Pra deixar ele geladinho Toma Vamos lá Ele vai demorar morrer, velho Porque tem vida pra caramba Porque ele é vampiro, velho Toma 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 Lançou a barragem na hora errada Vamos agora pra cima dele Barragemzinha aqui Barragemzinha Vem Toma 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 Toma, amigo Hihi Toma Na tua cara, filho Vambora Vai mais um gelinho aí Vai mais um gelinho aí Ele ficou com raiva Ele ficou com rage Daqui a pouco Ui, ele parou o tempo Eu sabia que isso ia acontecer Eu pulei Vamos ver E eu tô com bastante vida Tá, não aconteceu nada comigo Ele não conseguiu aproveitar A paragem de tempo dele O problema é dele Então vem aqui Ufff Consegui escapar Beleza Droga Consegui escapar Nossa, duas vezes, velho Cagada Toma Ai, meu Deus Que luta feia, velho Ele é ruim Eu sou ruim Todo mundo ruim aqui Eu não tô enxergando nada Tá, calma Eu tenho que deixar esse stand dele, velho Vai Volta Boa Esse ataque voltou Magnífico, velho Toma 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 Peguei ele aqui no meio do gelo Peguei ele aqui no meio do gelo Ele morreu Ele morreu Caramba Mentira que tá dando certo Mentira que tá dando certo Eu tô pegando só os caras ruins também, né, velho Eu queria o quê? Receitou Já bora aqui pra cima dele Toma Ah, stand Z é estiloso de jogar com ele, velho Na moral Toma, amigo Venha Toma, gelão no C Taca ele longe Bonito Vem aqui pra cima dele Toma na cara Ah, mano, esse cara é muito ruim Desculpa De novo, velho É que eu também sou ruim Então eu acho que eu posso chamar os caras de ruim Tá, tomei aqui Mas tudo bem Tô sem minha stand Toma Toma, toma, toma Meu gelo no C Nice Agora eu venho aqui Nossa Vai dar barragem? Vai dar barragem? Então toma Então vai receber a minha Então vai receber a minha Para de defender Para de defender Bora fazer um gelinho aqui Venha Vem, amigão Não pegou nele Como assim? Toma então, fio Agora eu venho aqui Toma, meu gelão Isso aqui é bom demais Agora eu dou uma barragem Ele tá sem o stand dele Toma Receba 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 Toma, toma Toma Ele tá sem o stand Toma Que da hora Gelinho 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 Ele ficou com raiva Uh, ferrou Eu tô deslizando no ar, cara Socorro Tá, mas ele Mano, ele é muito ruim Não consegue nem acertar Ataque nenhum em mim, velho Impressionante isso aqui Toma, amigo Ah, vou te matar logo aqui Vamos te matar logo aqui Toma, toma, toma Toma É amigo É amigo É amigo É bom demais jogar o PVV Quando a gente ganha É claro, né, velho Porque quando a gente perde Pelo amor de Deus Mas, ah, velho Que da hora, velho Ganhei com dois stands Que eu não botava nenhuma fé, velho Na moral Essa aqui vai ser pra fechar, velho Eu espero que esse cara Também não seja, tipo Muito ruim Mas também não seja O profissional do jogo Ele é Prestígio 2 Então, não sei Vamos ver Talvez o cara não seja Tão incrível assim Mas, ó Interessante o stand E também Não, ele tá com o stand invisível Eu não tô entendendo Essa parada de stand invisível Que tá no jogo, velho O jogo tá bugado É isso mesmo? Bom, mano Eu acho que eu me dei bem Porque eu até que consigo Jogar direito com o Aerosmith O cara esperou Beleza Muito gentil Muito gentil Go Beleza Vambora O cara foi super respeitoso comigo Então, vamos lá Ok Tem o Star Platinum Zawardo Aparentemente Tá Ele já veio Pra cima de mim Então Meu Deus, velho Ele já me deu É porque eu não consigo enxergar o stand dele Isso tá Isso tá correto Porque não era pra estar acontecendo isso, velho Meu jogo tá bugado ou o quê? Eu não consigo prever os ataques Não consigo fazer nada, velho Então toma Então vamos lá Vamos meter aqui ataquezinho Tirinho 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 Beleza Bonito Ok Tentei Tentei aqui Mas não deu muito certo Vem aqui Toma bombinhas Toma bombinhas Bonito Nossa, ferrou Ele deu o Star Platinum Zawardo Tá Vamos ver se eu consigo Ah Nem funcionou, amigo Nem funcionou Então vem Vamos lá Vamos lá Ih, morreu já, velho Como assim? Epic O cara é gente boa, velho O cara é gente boa Mas também não Tô vendo que não é lá Essas coisas esse cara não, velho Então toma Opa Defendi Defende Ih, perfect block Caraca Essa aqui eu tô jogando bem, velho O cara que não sei, velho Toma Toma, amigo Toma, amigo Escapa aí Escapa disso Toma, toma Aí o Smith é bem bom, velho Na moral, olha Olha aqui, ó P Ah, não Essa aqui não Eu vou ter que fazer mais uma Porque essa daqui foi muito de boa Eu vou mandar um GG aqui, ó GG, amigo GG, cara Ok, vamos lá Essa aqui vai ser pra fechar Só que dessa vez eu vou usar uma costela, velho Tenho grandes chances de tirar um instante bem bom Isso se é que o cara vai esperar O cara não vai esperar, né, mano Calma, amigo Deixa eu usar aqui rapidão Eu posso tirar o Tusk Mas se eu tirar o Tusk É muito azar, meu, velho É muito azar Lol O cara tá gostando Vamos ver aqui Eu esqueci Que eu tenho que upar o negócio Ah, o cara riu de mim Não, velho Não, não, não Essa aqui foi foda Essa aqui foi foda Eu esqueci de upar, velho Véi, isso que dá Eu tô um tempão sem jogar o jogo Eu esqueci que tem que, tipo, upar aqui até o final O Orphiness, velho Pode me matar Eu mereço, velho Eu mereço O cara é BR, velho Pois é Tá, vou TR iniciar aqui, ó Boa, velho Já vou mandar um GG aqui pro cara Essa aqui foi da hora Mano, eu caí com o mesmo cara Agora vai dar certo Relaxa, amigo Relaxa Tá tudo, tudo sob controle aqui Vamos lá Vamos usar aqui, mano Do jeito que eu sou azarado Vai cair Tusk, cara Vai cair Tusk Assim, vamos lá Vamos lá Torça pelo meu sucesso, amigo Mano Não 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 Ai, mano Tinha tanto instante pra eu tirar Eu tirei bem o Tusk Tudo bem Eu vou lutar com o Tusk, cara Beleza Vou iniciar a batalha aqui com o Tusk Atum, amigo Vamos lá Vamos lá, velho Tá, já vai vir pra cima Eu não sei onde é que ele tá Eita, velho Eu não lembro direito os ataques Você acredita nisso, velho? Isso que eu tô tendo algum probleminha aqui, velho Um probleminha aqui Uhul De novo, de novo Tudo bem Nossa senhora Eu vou apanhar demais pra esse cara Mas relaxa Ai, droga Não consegui dar o Perfect Block Eu só preciso do meu Stand Toma Calma Toma Toma Tirão Beleza Toma, tiro Toma, tiro Eu errei tudo Parabéns pra mim Toma Beleza Calma, calma Deixa eu beber um Um negocinho aqui pra curar Rapidão Ai, droga Não consegui dar Perfect Block Eu tô horrível Isso é muito bom Mas toma, 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 toma Ai, não esperava Não esperava Ele vai me matar Ele vai me matar Tudo bem, tudo bem Ele reiniciou Que cara, gente boa Vou te deixar ganhar pela criatividade Na moral Não, não Vai deixar, não Eu quero lutar Eu quero lutar, velho Eu quero lutar Eu quero lutar na moralzona Vambora, vambora Tá, tá Toma Toma Não, 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 não Não se mata, cara Não Ô, véi GG Mano, que cara, gente boa, velho Lucas, yeah Cê é incrível, velho O cara me deu a vitória pela criatividade Pô, o cara é 10 demais, velho Eu queria lutar, assim, na moral Mas, enfim Ai, que da horinha Que da horinha que esse cara foi Mas, enfim Espero que tenham gostado do vídeo Sim, eu tô muito ruim no PVP, velho Faz muito tempo que eu não jogo o jogo E aí eu já volto logo pro PVP, velho Lógico que não vai dar certo, né, cara Enfim, espero que tenham gostado Eu tô indo nessa Uh, valeu Falou Ai, minha garganta Tchau Tchau Tchau